Preso em Itabaiana, José Alain Barbosa Santana, conhecido por Bituca, pra ennega dele. Ele é acusado de realizar assaltos e outros delitos no interior do estado. Bosta Bituca aí, vá. Vai lá. Olha, Baretta foi preso pelo pessoal da Polícia Civil da cidade de Itabaiana, José Alain Barbosa Santana, conhecido como Pituca. Pituca tem diversas passagens pelo sistema prisional sergipano, o que chama atenção porque ele já é cliente e estava na rua, viu? Ele havia sido preso em flagrante no ano de 2014, na cidade de Simão Dias, pelo delito de assaltos, sendo apreendido em seu poder um celular e uma chinerai, os dois eram roubados. Já no ano de 2015, ele foi preso novamente no povoado Agrovila, em Itabaiana, por porte legal de arma de fogo. Os agentes da cidade de Itabaiana prenderam dessa vez, executando o mandato de prisão emitido pelo judiciário sergipano no bairro São Cristóvão, lá mesmo na cidade de Itabaiana. É uma localidade conhecida como Invasão. Jurandir Araújo, para Tolerância Zero. É com você, Baretta. Daí o Bituca caiu, quem tiver com penda, leve Bituca para a sua casa, tá bom? Né? Há Bituca para dar trabalho, nunca vi, rapaz. Tchau!